Zé Neto, Zé Neto! Tem que correr mais que eu sei, né? Mais, Zé Neto! Galerinha, ali estão os cavalos do Starling, a gente vai gravar depois, depois está o Mustang velho e tem cavalo novo ali também, hein? Os bois já estão todos fechando lá. Nossa Senhora! Nossa Senhora, nós vamos voltar lá para trazer de novo? Mas nós é benção também, nem para fechar a porteira. Aqui, eu vi PP na merda, tá menino? Moço, eu passei apertado, os bois vêm tudo para servir de nós. Você é louco! Esse tal de bois de rodês, você está doido. Olha lá aqui de carro. Esse é o cara dessa torta, hein? Olha o margem. Ai, cansei, velho. Preciso de uma corda. Aqui vai moer demais a cama, ela estraga, já está quebrada. É, galerinha, a chuva deu uma trégua aqui para nós, nós vamos entrar na arena aqui. Diz o Henrique! Oi Henrique! Oi! O boi é brabo mesmo? É brabo. Tem uns três aí que eu vi, cheguei e já não conheço bem, mas... É um boi difícil aí que eu conheço. Rapaz, vamos entrar ali. Nossa! Olha... Tudo tirou as roupas que nós morreram demais, todo mundo de short, olha. O abeio está de short. Tem uma abeia. Oi! Oi Henrique! Oi! Dá para deixar o abeio com o boi aqui dentro só os dois? Você é bobo! Mata! Você veio para casa, você está com medo de pônei e de boi? Você vai fazer o que aqui? Manda um... Olha que você é doido, moço! Está fechado, não está? Está lá na frente. Está fechado, não está, não? Está aberto, meu filho! Ah, boi! Moço do céu! Ô Henrique, você é muito... Ele trabalha com isso, né, Abey? Olha! Você é louco! Olha a abeia do céu! Zé Neto, sai daí, moço! Rapaz, que massa! Estou acostumado... Ixi, não dá para enfrentar, não. Vai, vai! Fica aí, machão! Vai lá, machão! Não dá, não! Vai lá, machão! Oi! Oi, velho! Oi, velho! Oi, velho! Oi! Nossa! Ó, Abey, eu vou botar você junto com aquele... Ah, tá! Beleza, Zé! Beleza! Você acha que nós estamos atrapalhando aqui, Henrique? Está! Gente, olha a cara daquele ali, velho! Esse aqui, ó! Embaixo nele! Vou dar um zoom lá, Bial! Isso é louco, hein! Bora, rapaz! Zé Neto! Zé Neto! Zé Neto! Quer ajuda aí, Henrique? Você é louco, irmão! Ó, Abey, eu vou botar... Ah, boy, velho! Nossa Senhora, gente! Eu não tenho... Eu não tenho muita... Ué, Henrique, é guiado aqui, ó! Quer que jogue ela aí? Espera aí que eu peguei aqui! Vou jogar aí pro seu! Vai, joga! Cuidado, hein! Cuidado! Gente do céu, é muito boi! Ué, Henrique! Qual que você vai montar? Meu Deus do céu, gente! Os bois são muito grandes! Tipo assim, no vídeo... Não dá pra ter ideia, tá ligado? Do tamanho que são os bois! No vídeo parece que eles são pequenos! Agora que eu estou vindo de perto... Nossa Senhora, Henrique! Oi, Henrique! Oi, Henrique! Não é bom fechar essa porteira aqui, não? Vem, boy! Vem! Pode! Não é bom fechar essa porteira aqui, não? Vamos fechar! Vem, boy! Pode, não pode? Ué, Henrique, pera aí! Deixa eu fechar essa porteira aqui! Oi, pai! Oi, senhor! Oi, senhor! Oi, senhor! Vem aqui pra mim! Vem cá! Vai, vai! Os bois estão entrando aí! Sai daí, Zé! Vem, boy! Vem! 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 Vem, boy! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Você é do circo! Olha o carreirão! Vai, Zé! Vai! Vem, boy! Vai, Zé! Gente do céu! É muito boi! Vai lá, Zé! Entrou mais aí, tá? É! É! Moço, nos vídeos não parece que o boi é desse tamanho, não! Não parece não! Você é doido, é muito grande! Olha lá! Oi! Nossa senhora! Pulou? Pulou! Tem burro! Tem burro! Não, perdido! Balança, rapelé, Zé! Balança, rapelé! Tem burro! Balança, rapelé, Zé! Balança, rapelé! Você é louco! Balança, rapelé! Sai daí, Zé! Sai daí, Zé! Sai, boy! Como é que é o nome do Nellore? Ó, pintado ali, moço! É! Que dali? É! 3D! 3D! E o outro é Nellore pintado também, esse preto? O outro é brito! É também Nellore pintado? Não! Não! O cabuloso! É aquele ali, tá, gente? Aquele ali, ele pulou por cima do breche, tá? Que maiadão lá, ó! Ô, gurinha! Balança, rapelé! Balança, rapelé! Balança, rapelé! Só uma vez! Ei, boião! Tio! Tio! Balança, rapelé! Tio! Balança, rapelé! Balança, rapelé! Balança, rapelé! Balança, rapelé! Balança, rapelé! Ai, moleque! O Henrique é bruto, tá, meu? Vamos nas costas do pé! Moço, isso não é coisa de brincar! Um espelho! Não pega? Não pega? Agora foi embora! Esse do chifre quebrado chama como? Como é que é o do chifre quebrado, forlão? E o rajadão, olha só! Os dois chifrudinhos lá no fundo! Aqui, boi, ó! Você tem coragem de mexer? Você tem coragem de mexer? Oi? Lá no meio? Tem? Vem cá, Zé! Segura aqui! O menino é bruto aqui, velho! Você é louco! Vai! Vai, boi! Oi! Ô, boi! Ô, boi! Ô, boi! Ô, boi! Onde é que você vai entrar? Você sabe, né? Vai, irmão! Tem que correr mais que você, né? Vai, boi! Já está ali! Vai, boi! Você é louco, irmão! Você é muito grande, velho! Vai lá, Zé! Ô, Henrique! Você quer apartar qual? Qual que é o difícil? Qual que é o difícil? Vai, boi! Vai, boi! Vem, pimpi! Ah, boi! É doido! Ah, boi! Você viu que ele pulou ali, né? Eu vi, ué! É! O Zé do Steco é muito cagão, velho! Vai, Zé! Ele só fica fazendo cena lá, ó! Olha a cena que ele faz, ó! É! Ó, Henrique, velho! Você é louco, irmão! Ó! Se nada é vir no meio desse brete aqui, dá no nosso uma pancada! Vem mesmo, vem mesmo, tá? Olha! Ei! Vai apartando, vai apartando! Banda a porteira, que sai um pouco, sai! Vai, irmão! Vai, irmão! Vai! Vai! Vai, mano! Aquele moeirinho lá é o outro, ó! O de chifre! Esse é o doido! Nossa! Vai lá, Zé! Vai lá, Zé! Agora! O primeiro que eu quero portar... Só os dois! O primeiro que eu quero é o fuscãozinho! Qual que é? O preto! O pretão lá! Aquele lá está aqui que eu vou, mas eu conheço ele já, é um boi bem difícil! Vamos fazer eles rodar! Já vim pular várias vezes e não dá pra... Você vai deixar nós filmar também? Hã? Vai deixar nós filmar? Nada! Opa! Na hora! ... Passar partido aqui! Olha aqui, velho! Pera aqui! Dá uma porrada entre nós aqui, mano! Olha aqui, velho! Passar partido aqui! Pera! 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 É louco, é meu! Dá uma porrada entre nós aqui, velho! Você acha que essa cordinha que está amarrada e segura isso, né?! De jeito nenhum... Ah, segura. Posso? Se não segurar, mata. Se não segurar, mata. Se não segurar, mata. Mata nós. Pega o pé, pega o pé. Ó, seca aí! Zé é carragão. Vai, Zé, ué! Pegue, pegue, pegue. Ô, Rio! Ô, tá medindo pra pular. Ô, Henrique, aquele ali que você vai talvez pegar depois? Da cara branca? É. Aí vai ser... Depender, né? Vamos ver como vai ser o drippin. Você trouxe colete? Oi? Você trouxe colete? Trouxe. Você usa o capacete? Pode usar o Sport. Nem capacete eu não trouxe também, não. Esse aqui é o fuscão do Starling. Ele não é pegador, não, né? Oi? Ele não é pegador, não, né? Não. Esse aqui é o que o Starling quer... É. O primeiro desafio. Esperar ele chegar, vamos ver o drippin. Macio, olha lá o Furlan. Falando... Eu já vi ele pular já... Explica pra turma o que que não é do rodo aí. O que que é pular macio? Pular macio é um boi bom de montar. Que você monta, não faz nem força, não dá dificuldade. Eu vi ele pular alguns vídeos... Mas pula bonito? Pula bonito. Eu vi ele pular algumas vezes já, ele saiu bem macio. O último treino, né Furlan, ele saiu bem pulador. Aí eu já achei ele já mais puladorzão. O outro bezerrinho do Star lá, o outro garrote. Bezerrinho. É esse aqui de chifre aqui, ó. É aquele lá, o rajade do canto lá. Ah, tá. Aquele lá já roda mais embalado, né Furlan? Esse aí roda mais... Esse aqui roda mais lento, jogando a garupa. Aquele lá roda mais com pressão. Nesses dois aí você vai, no mesmo dia provavelmente. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver o desafio. Falo pro Star que tem que rolar uma aposta também, né? Ah, tem que rolar. Tá gordo, não tá? O pasto aqui tá bom, né? Vem, Fuscão, véi. Vem, Fuscão, véi. Vem, Fuscão, véi. Vem, Fuscão, véi. Tá grosso. E você cresce mais ainda? Cresce. O boi fica muito forte aí, Pepe. É, boi de rodeio, muitos boi de rodeio ele vai destacar na base dos 7 anos de idade. 7 anos? Tem uns que destaca, mas é novo, é claro. Mas boi de rodeio a maioria destaca. A hora que lá era mesmo é lá pro 7. A hora que tá bem forte mesmo. Isso é louco. Isso aí dá muita carne. Até os boi que você vê ali que é maior, os três maiores ali, aquilo ali tem muito pra erar ainda. Você podia ir também. Às vezes antes de fazer o do Star, o que você acha que às vezes você vai no Nelore Pintado? Que dá uns pulos também, hein? Não, dá pra... Não dá? Eu acho que nós tinha que lançar uma meta no canal. Não é só no teu de ninguém. Porque aí eu falo de todo mundo pra nós... O Star é muito mole, você sabe disso aí. Nós tem que lançar uma meta pra nós... Quando nós for embora, nós entregar o boi dele, bão de andar já. Porque ele pega esse boi e não sei o que ele faz. É verdade o... O Nelore Pintado, né? É, olha lá. Não dá coisa de passar não. Não dá conta. Por que que não dá? O Zé Neto disse que já... O Star é fraco? Só o Star chega perto. É fraco que você me fala, Zé. Só o Star chega perto. Ele sabe demais. No qual? No... No 3D. Eu acho que eu tinha que lançar uma meta aí. Mas se você brincar com o Star, qualquer coisinha que você tiver perto... Ele vê lá na frente na gente. Ele é ciumento que você está igual cachorro? É. É doido. É doido. O que você está fazendo aí, Zé? Eu não estou limpo mesmo. Vamos soltar as máquinas? Você quer ficar de lado ali pra ver esse correndo doido? Eu quero. Essa porteira aqui... Pepe, escuta. Essa porteira aqui. Você vai soltar pra lá? Vai lá. Aqui. Vamos tentar rodar eles aqui dentro mais uma vez? Oi! 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 Você assustou também? Borda ele aqui de novo, Zé. Borda ele aqui de novo. 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 Você é louco, moço. Oi! 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 A Boi! A Boi! A Boi, véi. Vamos, véi! A Boi, véi. Deixa eu vacilar com isso! A Boi! Mande de novo, véi! Terranho do céu chegou! Tio Zé Listo chegou, moé! A Boi! A Boi! A Boi, véi! Pode ir, Zé Neto, não vai apertando Peraí, peraí Tá aí, Zé Neto, tá aí, Zé Neto Então tá aí, você não vai Vai, boy Vai, Zé Vai ele aí, agora está aqui Vai, Zé Vai, boy Vai nele, vai nele Vai, boy Vai, boy Vai nele Vai, Zé Vai lá, chega lá Vai, boy Vai, pê, pê Vai, boy Vai, boy Encara aí, Zé Vai lá na porteira, Zé Vai lá, Zé Neto Você é louco, você não está só Só vai prender os dois Vai, boy Vai, vai, boy Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ô, Zé Não vai cair aí não, Fernando Estou gravando para você E aí, eu fico limado Moço, mexer com o boi de rodeio é doideira É pula ali, ó É pula na outra Se deixar Ah, boy, velho Nossa senhora Oi Meu Deus do céu O que esse boi está fazendo, gente Meu Deus do céu Que boi maluco Vai lá Não vai não Você é louco, irmão Mexe lá, ó Mexe lá, Zé Nossa, esse boi é doido demais, gente Nossa, que boi louco, gente Tá pega Você é doido O que é isso? O que é isso? Esse boi tem problema na cabeça, mano O que é isso? O que é isso? Vão embora, ó Solta esse tempo o pasta aí Pelo amor de Deus Solta esse tempo o pasta aí Você é doido, mano O que foi isso, abelha? Parei de mexer, irmão Vou embora daqui Vou embora daqui, filho Você é louco Você vai montar naquele ali, Zé? Aquele ali que você vai montar? Nossa senhora Eu vou, eu vou Espera aí, não solta lá, não Aqui foi a porteira que o bipolar tinha quebrado uma vez Em um vídeo que a gente gravou aqui no estádio Você é louco? Nossa senhora, gente Você é louco, irmão? Ah, já foi embora Ah, amor Na moral Mexendo esses bichos aqui, eu tenho um basdão Esse boi é maluco da cabeça Esse boi é doido, aquele boi é rajado Ele é pulador? É pulador Ô Henrique Que boi é... Moço, eu nunca vi isso na minha vida, não Ô Pepe, o... Eu acho que o senhor da parte fundamental do tar do boi de rodeio Todo mundo fala Quando você tem um boi na tua casa, você nunca montou, mas é varador de cerca Pula pra lá Quando o boi é bem custoso, assim, é capaz de ser um touro de rodeio Aqui, você tem coragem de pular, de... Aquele ali? Tem que ver uns vídeos dele pulando primeiro, ver como é que é Mas se for um boi bom, tem coragem Tem mesmo? Tem, negócio de braveza Ô moço, mas ele é pesado, né? Pesado Me explica o trem aqui Vamos tá defendendo a vida Me explica o trem, antes, antes você coloca Aqui, ô Biel, coloca o boi pulando aqui, trem de novo, que toideira Nossa, que boi louco, gente! Tá pega! Quanto mais pesado o boi? Mais difícil é? Tem essa analogia? Tem, Pepe Tem muito boi, até tinha um touro que eu lembro até hoje Era, chamava Tanque do Euripim Solo Exato O nome dele era Tanque, era um touro muito grande E muito forte, aquele boi pesava demais Até mesmo, um dos melhores touros do Brasil Na época que ele se apresentava, ainda hoje ele é aposentado Na época que ele se apresentava, ele era o melhor touro do Brasil Que era o touro bipolar, do Paulo Emílio Aquele touro é muito grande, Pepe Muita gente acha que touro de rodeio é maltratado, bem longe disso aí Hoje em dia, os touros de rodeio é bem mais tratados que a gente mesmo É igual atleta, né? É, se você for nas principais companhias hoje do Brasil Tercio Miranda, Gut Bus, André de Mogi, California Os touro é bem tratado mesmo Fenômeno Sensacional Galera, seguinte Já quero que vocês deixem aí nos comentários Se vocês querem ver a galera aqui montando nos boi Eu vou ser bem sincero para vocês Eu nunca montei num boi desse tamanho não Que caraca, Pepe Rapaz, eu até tinha por mim, mas minha mulher e minha mãe Falou que eu não podia fazer isso Minha mulher e minha mãe me... Não, eu tinha Tô falando que eu tinha, moço Tá doido Tô falando que eu tinha Maqui, você não foge não, tá? Só porque Vai ter um desafio de você contra esse camarada aqui, ó Peão do Salles Rezende Contra o peão do Peu Peu E o desafio vai ser tão bom Que vai ter várias etapas Sabe como é que vai começar o desafio? Quem come mais? É Você perdeu Primeiro você perdeu Eu confio no garfo Eu confio no garfo do AB Eu confio no garfo do AB Deixa eu ver Eu confio no garfo, deixa eu ver AB É AB Eu sou magro, eu sou magro Meu prefeito sabe o tanto que eu como Tem desafio de comida no canal lá, ó E você já levou os dois, não foi? Levei tudo Não, moço Podia fazer um desafio de comida de vocês dois? Vamos fazer? Vamos fazer um desafio de comida entre os dois Depois um desafio de desafio Vai ser uma sequência de desafio da roça aí Aqui Os dois pão mais novo quando os dois pão mais velho Tá falado Então nós vamos fazer um desafio de vocês dois Depois um desafio de dupla Eu e você de Minas contra Goiás Com certeza Fechamento? Fechamento Fechou E os caras estão na vantagem Porque eles estão no cavalo desse aqui, né? Estão no cavalo desse Eles estão no cavalo desse Não é possível, não vai ganhar um desafio aqui, né? Não é possível, né, Aben? Seguinte, galerinha Já assistiu O que? O que? O que foi lá e fabricou, viu? Você é doido, rapaz Aí vai dar problema Aí vai dar problema Você não chama Você não chama Não Você é louco Não, ué Você pode pegar o piqui para cima O pão de queijo, não Não, ué Piqui pode, né, Aben? Não, ué Sem vergonha Pode ver ali que o Zé da Pecuária Tá um cara mais choco, né? É, ele realmente Ele é mais do nível de tute, assim, mais choco Mais choco Sai fora Você não acha que ele é mais choco? Quem que é o choco? O Zé da Pecuária É mais choco É mais choco Ele é mais choco Assista o canal do BBB para descobrir o que que é choco Tá em um dos mil e duzentos vídeos Entre os mil e duzentos vídeos a gente explica o que que é choco Ah, tem Galerinha, se inscrevam aí no canal Vai ter várias coisas aqui acontecendo na fazenda do Starler Resende Mais um encontro, o terceiro encontro dos cowboy tubers Os maiores YouTube Scouters do Brasil reunidos E ó, já vou dar um pause aqui no vídeo que eu vou Puxar sardinha para o parceiro meu que ele tem um sonho É um cara que tem um sonho de atingir 5 mil inscritos no YouTube E eu quero que você aí de sua casa, que também tem um sonho, ajude o meu amigo a realizar um sonho E acompanhe os vídeos dele que vai estar postando vídeo aqui também Ele se chama José do Esterco Um dos pião mais mole que eu conheci no Brasil Valeu turma Eu vou ficar sem palavras Zé, tá postando vídeo lá direto? Direto, pegando firme agora Graças ao apoio de vocês Como que chama lá o seu canal, por favor? Exatamente José do Esterco José José J-O-S-E É, aqui ó Você vai abrir ali a capinha dele para mostrar para a turma? Já vou mandar aqui E a turma vai seguir lá, velho Tá aqui ó Zé do Esterco Zé do Esterco Ah, então eu não acho o Zé Não, é Zé do Esterco Então você tava falando errado aqui Falei ele errado, é É porque você sabia que eu tenho, né O parafusor Zé, você vai fazer um favor para mim Sim Acho que provavelmente esse vídeo aqui eu vou soltar numa terça-feira, 11h15 Terça-feira Não se esqueça de me mandar o link do seu canal Fechou Me cobra, que eu sou esquecido Fechou E agradecer também a todos os inscritos aí que estão acompanhando o PP E esse cara tem um coração bom demais E o talento diferenciado mesmo, viu? Chama Isso, agora eu vou te cobrar mais tarde Isso Vá Não Aqui, agora sem dormir, manda o link Mandar Que eu vou deixar o link do canal do Zé na descrição Eu quero todo mundo correndo lá, se inscrevendo Falar o Zé, vim pelo PP aqui E vou acompanhar Não adianta só ir lá e escrever Eu quero que vocês acompanhem os vídeos do Zé Que ele é um cara do coração muito bom e muito gente boa Obrigado, turma E vai montar naquele boi que tá ali, que ele prometeu que fez Essa parte eu não sei Galerinha, vídeos pra vocês aqui todos os dias, 11h15, não tá faltando, beleza? Até a próxima Arrebenta o botão Tchau 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 Tchau